Perigo no centro de Belo Horizonte. A marquise do antigo Cine Candelária na Praça Raul Soares em BH ameaça desabar. Segundo um perito, as escolas de madeira que seguram a estrutura não oferecem a sustentação necessária e podem arriar a qualquer momento. Milhares de pessoas passam pelo local todo dia e nem percebem o risco. A marquise fica em um dos pontos mais movimentados do centro de Belo Horizonte. É na esquina da Avenida Bias Fortes com a Praça Raul Soares. Já reparou o perigo aqui em cima? Não. Não tinha reparado não. Isso é um perigo, né? Já vi casos de coisas caírem assim e até matar pessoas. Isso é um perigo, né? A estrutura antiga está com trincas. O diretor do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais observou ainda que parte da ferragem já está exposta. Essa degradação gera esse tipo de coisa, quer dizer, o aparecimento de ferragem exposta, né? A ferragem também com isso, ela vai diminuindo o seu diâmetro, né? E vai colocando em risco a estrutura. Pode desabar, mas pra frente com certeza pode ocorrer-se isso. A estrutura está escorada, mas boa parte da madeira está velha e solta. Algumas penduradas, outras sem base. Esse tipo de escoramento, ele é um escoramento provisório, ele não deveria ser um escoramento definitivo. Pra se fazer uma coisa assim que teria que ficar um tempo maior, teria que ser um escoramento metálico, uma coisa mais bem elaborada. Aqui no imóvel funcionava o Cine Candelária. A sala foi inaugurada em 1952. As portas foram fechadas em 1995. Em 2004, um incêndio destruiu o local. Até hoje, as causas não foram esclarecidas. Em 2009, o patrimônio cultural de Belo Horizonte tombou a estrutura. E este ano, a prefeitura determinou que os proprietários recuperem a fachada do prédio. Enquanto isso não acontece, as pessoas continuam passando bem perto do perigo. Uma sensação horrível. Nós ficamos achando que aquilo vai cair em cima de nós. Isso aqui já tinha que ter tomado uma providência pela prefeitura há muito tempo. A Fundação Municipal de Cultura ficou de responder sobre a situação do Cine Candelária. Mas até agora, nada.